Seres Humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Tom Delong, que eu queria saber do envolvimento dele com ufologia, de uma maneira um pouco mais profunda. Porque também, ele foi um cara que, ah, surgiu aí, não, ele tá correndo atrás de ET, por isso que a banda não rola mais. Eu falei, pau no cu, louco, foi correr atrás de ET e largou a banda. Mas a ET é muito mais profunda do que isso, ele tem descobertas importantíssimas, não é, Luca? Tem, eu vou até pegar aqui, ó, pra te falar exatamente... Você não tá no WhatsApp com ninguém, né? Não, não, nesse momento, daqui a pouco. Só um minutinho que eu já tô te enganando, viu, Moçada? Já, já, eu tô aí. Então, o Tom Delong, que é a história do Blink, que tem um nome de um instituto que o cara fez, é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né, de estudos ufológicos. Então, o que acontece? Ele sempre curtiu alienígenas, histórias de ET, assim como muita criança gosta daquela fase do dinossauro. Aí, quando você é adolescente ou pré-adolescente, é aquela fase dos alienígenas. Só que ele foi levando isso a sério, tipo, não é que ele é uma fase, aí UFO passou, não. Ele foi estudando isso, ele fala que na escola, que tinha uma fase, dessa fase, que outros amigos até curtiam, quando ele foi ver, ele já sabia muito mais sobre o assunto. Então, quando ele entrou no Blink, ele já era esse cara que curtia ufologia, que curtia todos esses assuntos relacionados aí. Conforme o tempo foi passando, o Blink virou, virou não, né, estourou, virou um sucesso absurdo. Tem até uma história legal do, I know, Matt Skiba, gente, Marco Ropos, que ele fala pro pai dele, né, fala assim, pro pai dele, fala, ó, a minha banda, eu acho que tá dando certo. Aí ele passa e fala, ó, pai, tá vendo aquela casa ali? Então, eu acabei de comprar com o dinheiro da banda. Daí foi ali que o pai dele falou, mano, era tipo uma mansão dos jardins ali, sabe, assim, o cara, uau. Mas ele morava com os pais porque ele queria, isso o Ropos. E o Tom Delonge, ele foi conquistando um puta do nome, um monte de coisa, e dentro do Blink dos Lugares, ele era descredibilizado, sabe, com essa história dele. E ele queria levar o negócio cientificamente. Tanto que aqui, ó, teve uma matéria do New York Times, de 2017, que expôs um segredo, blá, blá, blá. Eu sei que, mano, o cara entrou, criou um negócio maluco, fez parte, faz parte dessa instituição doida aí, e ele foi, saiu em tudo quanto era lugar, eu acho que tem uns três, quatro anos. É que tem, acho que foi na Marinha, cara, pena que é, aqui é um nome muito louco. Mas aí viram um objeto voador não identificado, e aí você via, tipo, a Fátima, a Fátima Verdades não, a moça lá do Jornal Nacional, a Fátima Verdades do Jornal Nacional, falando, foi descoberto um objeto voador pelo Tom Delonge, que nanana, você fala, cara, ela tá falando do Tom Delonge do Blink, e era ele. Então aí você ia ver matéria da CNN, BBC, todos os lugares, o Tom Delonge, tal, o Instituto Blá, 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 que eu não tô lembrando o nome agora, Scientology of the Motherfuckers, the Most Amazing Videos of the World, descobriu, e aí tem a imagem, que é desse instituto aí, que ele faz parte. Então ele conseguiu provar naquilo que ele acredita, que é, existe, sim, ele viu e filmou objetos voadores não identificados, não é que ele viu um alienígena de bigodinho tomando Yakult, ele viu um objeto voador não identificado, pode ser um drone, pode ser sei lá o que, isso que estavam falando, só que era um movimento que ninguém soube explicar o que era, tipo, ah, não é um drone, né? Então era uma coisa realmente não identificada. Ele descobriu, filmou e mandou um chupa pra geral, assim, sabe? Mas é por isso que ele parou de tocar, não, né? Pra se dedicar 100%, é real. Ele saiu do Blink pra se dedicar totalmente a estudo científico de OVNI. E os outros dois devem ter ficado muito felizes, né? A desculpa, né? Por que você não vai hoje? Eu tô indo pra Varginha. Vou ver o IT de Varginha. Eu tenho uma história traumatizante com o Blink. Mas eu amava, eu amo o Blink, eu acho muito bom, inclusive. Muito bom. É... Tenho uma história traumatizante com o Blink, que foi a primeira vez que eu fui falar com uma menina numa festa. Ai, ai, ai. Sabe dessa história? E aí, eu era um idiota, não que eu seja muito melhor, mas eu era muito tímido, eu era péssimo, assim. Eu devia ter uns 13 anos. Aí, festa de meninas e meninas. Eram aquelas primeiras, assim. Reggae night. É. E aí, eu, porra, fui falar com uma menina. Tá, a menina era nova na escola, não sei o que, nem conhecia muito e tal. Aí, sei lá, como eu cheguei no assunto Blink, ela falou, porra, minha banda favorita, não sei o que, play go. Boa, assa. Tô muito bem. Vamos indo. Ponto. Aí, mano, moleque, você vai pegando, abrindo as gavetas, não tem muita coisa, você vai jogando o que tem, né? Aí, eu falei assim, é, tá, porra, que legal que você também gosta e tal. Ah, pena que vai acabar, né? Aí, ela, quê? Eu, é. Tipo, tinha saído uma notícia. Eles nem acabaram naquele momento, mas já tinha saído uma notícia. É, pena que vai acabar, tal. Eu li. Eu li, aí, vai acabar, porra. Dando um furo de reportagem, né? A menina começou a chorar. Ai, tadinha. E eu, tipo, mano, sem nenhuma ferramenta no cinto de utilidades, tá ligado? Eu, é, e olhando pros meus amigos, meus amigos, tipo, mano, o que que tá acontecendo? Meu Deus. Mano, na hora que a menina começou a chorar, eu vi uma galera, um monte de menina, achando que eu tinha falado alguma, sei lá, agredido a menina, mandado ela, falado alguma, sei lá, sei lá. E aí, começaram a mentirar, mano, o que que você falou, não sei o que, lá, lá. E eu, não, não falei nada, acho que o link vai acabar, mas talvez não acabe. Não sei o que, tá ligado, tipo. Eu falei, velho, nessa festa eu nunca mais falei com nenhuma menina. Eu falei, mano, essas meninas são mais estranhas. Eu falei, velho, 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 eu falei, velho Legenda por Sônia Ruberti